E aí ó, tenho medo só de cobra cara, cobra mano, ele é cobra, Stephanie, a cobra ali, tem uma cobra enrolada ali, corre, corre, essa casa aqui ela tem mais de 100 anos de construção, esse aqui a qualquer momento vai cair ó, ó os detalhes antigos, são detalhes bem antigos, de uma casa bem antiga Salve galera do meu canal, tudo bem com vocês? Anderson Schroeder aqui na área e galera é o seguinte, hoje eu vou mostrar para vocês uma casinha né, abandonada, aqui dentro de um, vamos que se dizer assim, um vilarejo no meio da estrada, pessoal é o seguinte ó, a casinha tá ali no fundo e eu já vim aqui nesse lugar e vi essa casinha, só que eu nunca filmei ela E hoje eu vou mostrar ela para vocês né, ela não é grande, ela é pequena, eu só vou filmar para matar a minha curiosidade dela, eu não entrei ali dentro ainda e vamos conhecer juntos essa casa, beleza galera? Bora lá então galera, sem mais delongas, fica aí se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, ative os sininhos, dê notificações né, e deixa aquele like, senta o dedão no like aí galera e vamos para o vídeo, beleza? Galera então é o seguinte ó, essa aqui é a casa né, ela tem uma placa de vende-se, mas assim, eu creio ó, que é, é, todo esse local aqui que ela tá vendo, que o dono tá vendendo né, lógico que não é a casa, a casa vai ser, com certeza a casa vai ser destruída Galera eu quero mostrar, eu quero vir pela janela primeiro, pra gente já ver o que tem aqui né, então já, vir aqui pela janela, ó galera Galera, pessoal é o seguinte, eu, eu chuto que essa casa aqui, ela tem mais de 100 anos de construção, aparentemente, você aí de casa, quantos anos você acha que essa casa aqui tem de construção? Quantos anos você acha que tem essa casa aqui? Ah, 80, 100 anos, mais ou menos. 80, 100 anos, mais ou menos por aí pessoal, aí ó, bom, aqui tem um armarinho né, olha só que bacana, legal flash aqui pra gente ir, eu vou entrar lá galera, eu vou entrar por aqui, Porque aqui é melhor, ó, vai chegar, vamos ver aqui, é só pra matar minha curiosidade mesmo galera, olha que coisa legal, olha que legal, tem pedaço de construção, que não dá pra identificar o que que é né, bem antigo, Bom, adentrar nessa casa aqui né, abandonada, pessoal é o seguinte, vamos lá, vamos refazer aqui, esse lugar, ali tem onde que parece que era um forno, a lenha né, Fogão de lenha e, olha a estrutura galera, tá bem precário mesmo, esse aqui a qualquer momento vai cair ó, os detalhes antigos, né, são detalhes bem antigos, de uma casa bem antiga, ó, aqui ó, é ó, o chão foi feito com um tijolo de barro mesmo, é parro barro, Bem legal galera, pra quem gosta de lugares assim ó, casinhas bem antigas, bem show de bola, aqui com certeza, oi, cuidado, vou filmar aqui, vou mostrar o que que é isso aqui, ó galera, olha que legal, ó, janelinha, nossa, Eu tenho uma avó que morou num sítio uma vez, e a casinha era igualzinha a essa aqui, só que era um pouquinho maior, e era bem assim, ó, olha só que da hora, ainda abre e fecha, ó pessoal, Trabalhinha, ainda funciona ainda, é uma pena né, isso aqui ser destruído um dia, na verdade já tá destruído né, Aí ó, deixa eu ver aqui por fora, aí ó, legal hein, show de bola, ó, legal, parece que tem mais um cômodo, deixa eu ver se é mais uma porta aqui, Mais uma portinha aqui, vamos ver o que que é aqui, vamos lá, aí galera, tem umas coisinhas aqui ó, tenho medo só de cobra cara, Cobra, mano, é até cobra, Stephanie, a cobra ali, tem uma cobra enrolada ali, corre, 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 Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa aqui, bem antiga, vamos ver, nada, não tem nada, É, o vídeo é essa casinha galera, é mais essa casinha, tem uma corrente ali, não tem mais nada, Aí ó, então é isso, se você gostou do vídeo, deixa aquele likeão né, Fica com Deus e até a próxima aventura, beleza galera, fui!